Os livros e registros datados do século XVIII e XIX foram encontrados numa sala da prefeitura da cidade. Assim que verificaram o material, descobriram um verdadeiro tesouro da história de Pirinópolis. Os documentos são só uma pequena amostra do que foi encontrado. A exposição Registros e Memórias retrata como era a Pirinópolis de antigamente. Relíquias escritas à mão, inclusive com canetas, bico de pena e fotos de momentos históricos da região dos Pirineus. O passeio por essa amostra permite qualquer pessoa fazer uma viagem no tempo e conhecer os detalhes de como era o dia a dia dos primeiros moradores de Pirinópolis. Isso é comprovado por documentos como testamentos, autos de infração, cartas de emancipação, recibos e até cartas de alforria. Essa aqui, por exemplo, é da escrava Tereza. O documento tem cerca de 40 páginas e narra uma história bonita e ao mesmo tempo triste de liberdade. Um processo de alforria que é praticamente um livro que relata desde o início esse processo que ela teve enquanto escrava até que ela conseguisse a alforria dela, como isso foi feito, né? Foi o curador dela, o tutor dessa escrava. Ele precisou comprar a parte dela, dos irmãos. A exposição faz parte das comemorações dos 294 anos de Pirinópolis e acontece no antigo prédio da Piretur, no centro da cidade. Os detalhes chamam a atenção. Do piso em assoalho aos objetos usados antigamente, como rádio, vitrola, balança, relógio e até máquinas de escrever, que foram usadas para redigir o primeiro jornal impresso de Goiás. Uma tutina meia-pontense, de 5 de março de 1830. A exposição de fotos históricas, que traz aí um registro de personalidades que muito contribuíram para a cidade, do primeiro jornal, matutina meia-pontense, da missão Cruz. Andando pela cidade, resolvemos procurar velhos moradores que lembram do passado. Seu Benedito Caetano da Costa tem 96 anos e Dona Maria da Silva, 91. Casados há 73 anos, eles contam algumas curiosidades de como era o trabalho na região na década de 1940. Quem tinha o seu trabalho, suas lojas, suas vendas, tinha. E quem não tinha, ficava por aí, porque não tinha outro jeito de o povo trabalhar. Nós íamos para o garimpo, banhávamos lenha para vender, é o único dinheiro que a gente vira isso. E aí, quando eu fui ficando maravilhosa, aí já apareceu, das vezes, vocês empregaram nas casas para ser babá de criança, entendeu? Eu tinha uma cozinheira, aí já cresci assim. São histórias assim que os turistas vão poder ter acesso ao visitar a exposição, que é aberta ao público de quinta a domingo, de três da tarde às nove da noite, até o dia 31 de outubro. E aí, quando eu fui ficando, eu fui ficando um livro, 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 eu fui ficando um livro. Obrigado.